E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na minha conta do AN Vamos jogar um pouquinho aqui É... eu quero dizer só que eu fiz melhoria, certo? Nos drones, nos três drones que eu tenho Eu melhorei uma vez sem acelerar, certo? O mecânico aqui tá com quatro melhorias Este aqui que é o assalto tá com duas melhorias E esse aqui, trooper, não sei como é que fala, é... Acho que é o soldado, né? Tá com quatro melhorias Pelo menos em português Esse aqui é o soldado, se eu não me engano Bom, é... vamos jogar um pouquinho Eu melhorei sem acelerar, beleza? Vamos com essa combinação aqui de caçador e nossa querida Isda Que é o bicho doido Vamos jogar um pouquinho Proteção, vou com essas mesmo E a pintura Vamos com essa daqui, ó Essa daqui que eu nem testei ela ainda Eu só tirei ela no container e não testei ela ainda Vamos com ela aqui Que é maneira, maneira Um monte de floco aí, ó E bora jogar Tô com três estrelinhas só Vou tentar chegar a 50 estrelas pelo menos Nas três contas Vai ser meio complicado pra mim Que eu não tô tendo muito tempo pra jogar Mas eu vou tentar Caso eu passe de 50 estrelas nas três Eu posso tentar um pouco a mais em alguma conta, né? Bom Pensão já tá feita e bora jogar Nove segundos pra esperar entrar na batalha Já foi? Aí sim Se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo Muito obrigado Ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos Bom Vamos ver Não pode ser Massacre Vocês estão ligados? Massacre é Brincadeira Se me jogar pra Massacre aqui É brincadeira Vamos ver Bom, galera Parece que agora vai entrar Vamos ver, né? Demorou um pouquinho É Estamos na batalha Faltando um minuto pra acabar Eita, nós Aí eu gambo Aí eu gambo Vamos lá Estamos ganhando Pelo menos, né? Pelo menos estamos ganhando Deixou uma mina aí E vamos pra cima Vou ter que entrar em outra daqui a pouco Mas tá bom Pelo menos dá pra fazer algum kill aqui Leva esse carinha Eita, que isso? Isso pode ser Magnum É duas ainda por cima É brincadeira Mas fiz um kill Ou seja Por causa de mim que o time ganhou Vocês estão ligados, né? Fiz de tudo aqui, ó Ainda dei vida pra esse cara Viu? Sou o bicho mesmo Vou ficar aqui Não adianta nem eu ir Ir lá pra baixo, não Aí Brincadeira Demorou um tempão pra entrar Vamos em outra aqui Eu vou apertar pra continuar Eu vou ter que cortar mesmo Se ir Porque Deve demorar Então já já eu volto aí Bom, galera Entrando aqui Pera aí É Deserto Modo Rugby Deserto É Não sei não, hein? Sei não se essa combinação aqui Vai dar jeito, hein? Não acho que vai Funcionar muito bem, não Nesse mapa aqui Mas vamos lá Pego elétrico Peguei Segura ele aí Acho que eu vou ter que trocar, né? Pelo menos a torreta Porque isso daqui Não vai dar muito certo, não Principalmente com essa carroceria Então eu prefiro ficar com a carroceria Ou talvez não Talvez não, né? Talvez Isso da M2 Isso da M2 Seja uma boa também Se entrar na garagem A gente consegue, entendeu? Mudar Mas quando não entra na garagem Não tem como Valeu aí É nóis Vamos de isso da M2 Me segura Vou blindar Esse mapa aqui Não favorece aquela combinação, não Espera aí, mano Espera aí Espera aí Me dá aqui Peguei Tomeu violento Ah, pô Segurei uns 3, 4 ali Boa Tem um shaft nervoso lá Só dando tirão Vamos pra cima dele Que bicho doido Pera aí, mano Tá com medo? Vem aqui Boa chamas Boa Vamos lá Te duvida, mano Pode ir que você não morre, não Pode ir, pode ir, pode ir Pelo amor Os caras são muito medrosos Dá vida pra um amigo aqui agora Aí, os caras me atrapalhou aí Agora não tem como eu dar vida Boa, mano Ferrou Tô sozinho aqui Valeu Vai, vai, vai Joga essa bola pra longe Eu ia morrer mesmo Não tinha muito o que fazer, não Dá uma zero pra eles Caramba Agora que eu vi, galera Que ainda estão perdendo Não Vamos ter que usar a habilidade Dos 5 anos de curso Senão não dá, ué Pronto Tem que tirar esse cara daí, time Lá vem ele, ó Boa Boa Oxi Isso Vai lá, trovão Vou te dar vida Pelo amor Os caras têm umas armas lá Muito boas, hein Tudo lugar também Brincadeira Boa chave Esse chave Ele tá salvando nosso time Boa, vai, vai, vai Isso aí, ó Trabalho e equipe É o que vai dar vitória Acelera, mano Acelera, mano Ferrou Vai, tô dando o máximo de vida aqui Boa Faz 5 anos de curso E aí, mano Você tá bom? Tomar um dano aí Pô, brincadeira Segura eles aí Isso aí Vou tentar segurar o máximo aqui Mas não vou usar o especial, não Tentar segurar eles aqui Isso Fica todo mundo aqui Beleza Bom Boric Narek Salve aí Sei lá o que ele falou ali Falou alguma coisa de Issa Deve ser comigo Toma, mano Você tomou a vida Bom, vamos lá na bolona Vamos lá Acelera Ferrou Acampo aberto Vira pra cá Não vai pegar duro de vida aqui não, mano Tá doido? Usa o especial aí Se você puder Se não quiser também Não tem problema não Boa Ferrou que o cara tá indo lá Pega ele Pegamos Nem encostei ali Na bolona Brincadeira Cheguei ali na maior alegria Tomei um violento Toma aqui Bobô Pega ela e recua aí Um pouquinho Ó, o cara recuou tudo Vamos ter que capturar mais um Meu filho Ajuda aí Solta a bolona Solta O cara segurou mesmo E agora Solta aí, rapaz Eu vou deixar ele morrer Deixar ele morrer Vou pegar a bola aí Isso aí não pode Isso aí é anti-jogo Não sei se tá na regra Acho que não, né Mas Eu quero ganhar Não quero empatar Eu não jogo pra empatar não Que bicho aqui é doido Aí, ó Olha aqui Pô, o cara não morre também, né Fica difícil destruir um cara que não morre É melhor segurar ela aqui Ih, pior que só tem um oponente aqui Mata ele, mata Morri Então, olha que ele tem É, vai dar tempo Vai dar tempo de eu nascer aqui de boa Isso aí, time Segura ele Espera aqui, gelinho Vai dormir Vamos lá, Boric Boric aqui Que carrega o time Blinda Boa Vai, vai, vai Esquece ele Esquece ele Boa, boa Vai Pera aí Que eu vou te dar vida Vambora aqui É nóis Segura os bichos doidos Ferrou Ferrou Se ferrou Ah, quase conseguimos, velho Pô, merecíamos ali Vocês viram Duplinha ali da pesada Deixa eu dar vida pros amigos aqui Amigo shaft Tem outro shaft Tem outro shaft aqui E vamos concentrar aqui na defesa agora Deixa eu blindar Vamos lá no Boric Que ele tá precisando de ajuda lá Nossa, tomei um violento Boa, boa, boa Isso, garoto Boa Toma Tô, tamo ferrado Tamo tudo ferrado Eu tenho que jogar pra alguém Ó, pra lá Isso, vai todo mundo atrás dele Boa Vou concentrar nesse carinha aqui Tomara que eu fique vivo por muito tempo Porque eu tô quase morto Boa Acho que ele vai conseguir Boa, garoto Vai Não Vai, meu filho Boa Chupa essa manga Essa manguinha E agora o time tem que manter o foco da vitória Aqui não vai pra trás não Tem que atacar de novo Não é defender não Pega a bolona Estrategia Pega a bola e joga pra fora É assim que funciona Isso aí, time Isso aí, time Rapaz Estrategia Boa, Boric Boric Como assim? Não, você não pode Tomei só um tiro ali Morreu Todo o gadão Toma aí, mano Um minuto e meio, galera O time desse tá invadindo nossa base Deixa essa mina aí Essa mina vai ser o nome da partida Olha a mina ali Olha a mina ali Ih, não Não precisou nem da mina Então me dá ela aqui Me dá ela aqui Um minuto e meio Tenta de novo Valeu Vocês tentam de novo aí, cambada Tenta de novo Estrategia, hein Não, não precisa tacar mais não Sai daqui Nós estamos é ferrado Ferrou Pega ela lá Vai buscar Vai buscar Tem que defender Ainda dá tempo desse capturar Dá tempo Sério mesmo Vamos lá, time Mantenha a defesa aí Olha a bolona Tá ali, ó Bora Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Tem que defender agora Ó, ó, ó O nome do jogo vai ser essa mina aqui, galera Ó Essa mina aqui Vai ser o nome Da partida Presta atenção Presta atenção Ele tem que vir agora Se não vier agora Não consegue mais não O Borek tá segurando todo mundo lá também, né Vou ficar aqui pra garantir Não sou bobo Nove, oito Sete Seis Acabou, já era Não precisou nem da mina Boa, time Chupando a Manguita Entendeu Se ferraram Porque aqui é mito Eu, o Borek aqui O Borek jogou muito Esse aqui também O Gil É, rapaz O time todo jogou bem, né O time deles lá Foi forte também Mas o nosso time Teve a estratégia E os cinco anos de curso também Foi ao nosso favor Vocês viram, né Bom, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí Tchau